Eu uso a Brinner desde a minha graduação, hoje eu sou professora, então eu tenho utilizado a Brinner durante as minhas aulas e essa nova edição está muito interessante, toda colorida, então a gente tem capítulos que foram revisados e a gente tem utilizado bastante nas nossas aulas. Peço então que todos confiram a nova Brinner porque ela está bem interessante.